Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. O Salmo de hoje, irmãos, é o Salmo 141. Senhor, a Ti clamo, escuta-me. Inclina os Teus ouvidos a minha voz quando a Ti clamar. Suba a minha oração perante a Tua face como incenso e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda a minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração a coisas mais, a praticar obras mais com aqueles que praticam a iniquidade e nem coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma merenguinidade e repreenda-me, será um excelente óleo que não quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Quando os seus juízes forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão minhas palavras, pois são agradáveis. Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura como se alguém fendera e partira lenha na terra. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, ó Senhor, em Ti confio. Não desnudes a minha alma, guarda-me dos laços que me amarraram e dos laços corrediços que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo,